Alô, alô amigos, vamos ser realistas Sabemos que a morte, ela não marca a hora Aqueles que quiserem falar depois da vida Terá que escrever antes, lhes explicando agora E como eu queria falar depois da morte Então estou falando e eu já sou outrora Dizendo adeus amigos, meus fãs, meus familiares Meu coração parou, já estou indo embora Televisões e rádios, vocês estão ouvindo Também vê minha foto em todos os jornais Dizendo que eu morri e é pura verdade O dono desta voz já não existe mais Aqueles que puderem venham em meu velório Amigos e parentes, meus fãs venham também O último adeus eu quero de vocês Será o maior presente que eu levo pro além Será a última noite que eu passo com vocês Deitado em minha caixa junto aos que eu quero bem Não é preciso choro, sorriam para mim Responde meu silêncio, depois o padre vem Encomendar meu corpo pra Deus ao infinito Depois pegue nas alças, carregue o meu caixão Me leve, por favor, pra Ubi Mamorada Cantando a minha música de gaita e violão Quero que as duplas cante, em duetos chore os ás Quero um bom declamador, se não é pedir demais Quero dois bons trovadores, em dez minutos de rima Enquanto o povo me atira, todas as flores por cima Não ponham-me na parede, quero o túmulo sobre o chão Meu busto de bronze em cima, abraçado ao violão O busto será mais tarde, fazer a família mande Marque o lugar que descansa, o cantador do Rio Grande Aqui fica meu corpo, minha alma vai pro céu Pagar os meus pecados, se eu fui pecador Se eu puder voltar espiritualmente Quero fazer o bem ao povo sofredor Aonde houver crianças, cuidando-as estarei Curando as enfermas, amenizando a dor As que tiverem fome, arranjarei o pão Me ajude a fazer isto, meu Cristo salvador Cantores e cantoras, também vou proteger Cantar foi o que eu fiz, quando na terra andei Chame pelo meu nome, quem precisar de mim Se Deus me der licença, contigo eu estarei O maior golpe do mundo, que eu tive na minha vida Foi quando com nove anos, perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola, quando de longe avistei O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me disse, eu logo imaginei Que o caos era de morte, da mãezinha que eu amei Seguiu num carro de boi Aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação Da faro com terra fria, minha mãe do coração Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado Mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos, apenas por este mundo jogado Passei fome, passei frio Por este mundo perdido Quando mamãe era viva Me disse, filho querido Pra não roubar, não matar Não ferir sem ser ferido Descansa em paz, minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu vulto Recebas uma oração Deste filho que é teu fruto E dentro do peito traz O seu sentimento oculto Desde nove anos Tenho o meu coração de luto Desde nove anos Tenho o meu coração de luto Desde nove anos Tenho o meu coração de luto Desde nove anos Tenho o meu coração de luto Velho casaranja Quase tá fera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem lhe plantou há um século passado Mas como eu sou neto De quem lhe plantou Eu conto a história Casaran amado Nas suas paredes tem furo de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu, ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre trincheira Na frente o meu pai Seu chimarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantaronavam Para mim dormir Na sombra da figueira É tempinho que não volta mais Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai, minha mãe Abraçado as luzes Velho casarão Outra vez resistindo Lá do meu berço Eu saí gatinhando Pra ver e ouvir A bala zumbindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou Ter ficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Ele sorria E ia cortando o fundo Barbaridade Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, façã e fachola Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro acorde Deou uma viola Depois veio a morte E levou os meus pais Saí pelo mundo Minha fama rola Quando eu ficar velho Velho casarão Volto pra contigo Tomar no chão Da grande figueira Quero o meu caixão E pra minha alma O céu pôr esmola Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara Repare o meu jeito Sou do Rio Grande Lá de Passo Fundo Trato todo mundo Com muito respeito Mas se alguém me pisar no pala O meu revólver fala E o buchinho está feito Mas se alguém me pisar no pala E o buchinho está feito Eu sou gaúcho Gaúcho de Passo Fundo Não dobra a esquina Do Planalto Médio Eu sou gaúcho Eu sou gaúcho E se me agride Eu tudo Sou de Passo Fundo Do Planalto Médio Terra boa Lugar de homem valente Terra de moça bonita Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho e ser faço fundense Eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado E o povo Rio Grandense É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado E o povo Rio Grandense Já respondi a pergunta a seu moço Me dá licença a boicilhar o cavalo Brasil lá fora Atravessei os estados Troteando apressado Eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no Cantar do Galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no Cantar do Galo Vamos dar um viva pra Passo Fundo, pessoal! Viva! Sentado à beira do fogo Sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro Quase morto de saudade Oitenta anos nas costas Sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças Deixou um boi na estrada Agora não pode mais Seu corpo velho cansado As vezes fica caducando Começa a gritar com o gado Reira boi! Reira boiada! Se assusta e recobra o sentido De novo fica calado Este velho de oitenta Muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado Tropeiro velho que tanta tristeza Esconde o rosto na aba do chapéu Olhos gravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Quebra de um tapa o teu chapéu na testa Esqueça os teus oitentais janeiros Repare os campos lá bem a boiada Pela estrada gritando tropeiro Tropeiro velho não levanta os olhos Não tem mais força É o peso da idade Acabrunhado a beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado a beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho sou um moço novo Uma proposta que farei agora Me dá teu bala, o rei e o chapéu Com baixa e botas e o par de espora Me dá o cavalo e o apero completo Vou continuar no teu lugar tropeando Tropeiro velho levantou os olhos Sentado mesmo me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Me entregou tudo e morto tombou Morreu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tanto amou Morreu feliz porque vou continuar Morreu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tanto amou Enterrei ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passa e se vai Leão na cruz Leão na cruz vocês vão saber Tropeiro velho era o meu próprio pai Adeus meu pai tropeiro dos pampas Teu pensamento cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo Estou fazendo aquilo que fizeste Grito a boiada em cima do lumbilho Tropeiro velho hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Boa tarde gaúchinha Prenda linda do rincão Desde o dia em que te vi Fiquei louco de paixão Resolvi te visitar Pra pedir teu coração Pra pedir meu coração Amarra o pingo e a pia E chegue aqui pra varanda Que está na hora da ceia Visita na minha casa Almoça bem e cesteia Almoça bem e cesteia Eu só quero uma de amargo Vim pedir que em casamento Gaúcha for no meu pago Responda a minha pergunta Quero te fazer afago Queres me fazer afago Eu aceito teu carinho Senta aqui perto de mim Me chama de benzinho É teu meu coração Chega de bater sozinho Chega de bater sozinho Gaúchinha meu amor Se me dissesse que não Eu morreria de dor Pois um gaúcho solteiro Tem muito pouco valor Tem muito pouco valor Então tu vai valer mais Se queres que eu case contigo Fale agora com meus pais E o prazo do casamento Gaúcho lindo tu faz Gaúcho lindo tu faz Se teu pai não der desprezo Eu me casaria agora No teus braços estava preso Namoro por muito tempo Emagrece e perde o peso Emagrece e perde o peso Emagrece e perde o peso Está certo meu gaúcho É só falar com meu pai Que o casamento é de luxo Mas se o velho embravecer Tu tem que aguentar o repuxo Tu tem que aguentar o repuxo Eu brinco ou peço desculpa O nosso amor é mais forte Tu pula aqui na garupa É perto até na igreja Nós vamos no upa-iupa Corre, corre meu cavalo Atalha pelo deserto Querida me dá um beijinho Que a igreja já está perto E depois de nós casado Bom velho dá tudo certo Tem Canera e Teresinha Não vamos nos exibir Tu me vence ou eu te venço Nós temos que decidir Desafio entre nós dois O Brasil para provir Põe desafio nisso aí Tu é o maior cantador Regionalista que eu vi Não tem vergonha na cara Os que falam mal de ti Os que falam mal de mim Ô Mery muito obrigado Eu sei que injustamente Tenho sido criticado Mas eu não posso dar bola Pra cachorro recalcado Pra cachorro recalcado Frustrado e sem capricho Faz muito bem tem cheirinha Não dar bola pra cochicho Depois que eles te criticam Vão virar lata de lixo Vão virar latas de lixo Pra ver se encontrar um osso Depois que enche a barriga Engroçarem o pescoço Vão pro jornal e pro rádio Vão virar dizer que eu sou grosso Vão virar dizer que és grosso Esses cães tem pouca raça Não passam de vira latas Que corre até da fumaça Enquanto eles vão latindo Tua caravana passa Minha caravana passa Minha caravana passa Pra dar show e vender disco Batendo recorde tudo Batendo recorde tudo Deixando os cães sobre o cisco Sem o risco de divisa E sem divisa de risco Já temos nossa resposta Agora é com nós os dois Não sei se gosta ou não gosta Tem cheirinha Te prepara Que lá vai pau pelas costas Que lá vai pau pelas costas Agora é com nós os dois O que é pra fazer hoje Não se deixa pra depois Só não queira que a carreta Ande na frente dos bois Anda na frente dos bois Mas hoje a carreta cruza Levo toda a tua roupa Camisa, calça e a blusa Só não te levo outra coisa Porque sei que tu não usa Porque sabe que eu não uso Vinalho nem de franela Antigamente eu usava Embora muito singela Agora não tô usando Porque emprestei pra ela Porque emprestou pra mim Agora eu te dou um nó Meu povo ouça a verdade De calça ele anda só Se acaso estiver usando Ele herdou da minha avó Eu herdei da tua avó Me vê da cabeça aos pés Ontem fui a uma loja E comprei pra mais de dez E tu por não ter dinheiro Vai andar de topless Vou andar de topless Eu sou mulher de vergonha O meu maio é inteiro Tem cheirinha, não se oponha E sei que quando tu dorme Molho a cama quando sonha Molho a cama quando eu sonho Essa mentira é enorme Amélia que toda noite Muda dois três uniforme Porque amanhece molhado Só no lugar que ela dorme Só no lugar que eu durmo Do lado dele derrama Troca de lado comigo Suspire e diz que me ama Tem cheirinha, tu segura Se não apodrece a cama Se não apodrece a cama Diz que é eu Mas tu não prova No disco não cabe mais Chega ao fim a nossa prova O Mery vamos pra casa Comprar uma cama nova Comprar uma cama nova Não tem culpa ou tem cheirinha E culpa também não tem Dona Mery Terezinha O culpado disso tudo É o gato da vizinha É o gato da vizinha Domingo de tardezinha Eu tava de ocasião Eu recebi um convite Que levasse o meu violão Pra comer doce galinha E assado de leitão Era um grande batizado Na casa do seu Adão Eu cheguei no batizado Tava a grossa brincadeira Dezoito mulher casada E trinta e cinco solteira Fizeram roda na sala Deram viva pro Teixeira Eu disse comigo mesmo Hoje eu forro a cartucheira Toquei a primeira marca Já me deram um beliscão A Odete e a Maria Veio me dar um apertão A Tereza e a Romirza Me deram dois abração E a Laurinha de ciúmes Se agarrou no violão O Nair e a Celina Me abraçou no mesmo som A Carme e a Zoraidinha Disse o Teixeirinho é bom A Cecília e a Janete Me beijaram e deram o tom E as velhas gritou no canto O comedor de batom Todas me acariciando Cristo chegou a Rosinha Deu um tapa na Jussara Outro na Mariazinha A Marieta e a Jurema Puxa os cabelos de vinha E começaram a brigar Por causa do Teixeirinho Pra ver se acalmava a briga Eu falava com carinho Para a querida não briga Deixar outra meu benzinho Chegou o dono da casa Virado num porco espinho Entrou no meio da briga E levou um tapa no focinho Dono da casa correu Olha o que as moça me fez Entrei na briga de novo Caí por cima de três Nisto chegou a polícia E se agora é minha vez O delegado me guardou Quinze dias no xadrez Comigo não tem lesco, lesco não Sou chofer de praça, falo na gíria E o treco é mulher Ai que vidinha boa Sou chofer de praça Trabalho de graça Por pouco dinheiro Quando eu ligo Quando eu ligo o taques O boneco chia Perco a simpatia Do meu passageiro Pergunto o destino Ele me responde Se não sabe aonde É melhor pra mim Vou de rua Vou de rua em rua Só fazendo volta Ele se revolta E eu lhe falo assim Desculpe seu moço Me faço de louco Pra não dar o troco Digo que não tenho Já entrou uma dona Rebolando e bela Eu não cobro dela Quando vou e venho Entro contra a mão Tirando o fininho Dou um sinalzinho Quando guarda a vista Ele é camarada Não me caneteia Se faz cara feia Já me põe na lista Pra tirar o castigo Baixo a bandeirada Pela madrugada Só da bariposa Quando chego em casa É que me vejo as banca Pra tirar a tranca Na mão da esposa Eu converso ela E vou direito a cama Já ela me chama Antes do meio-dia Levantar balandro Vai servir o povo Eu saio de novo Só na correria Se é de mini saia Que uma dona senta O fusquinha esquenta E falha o motor Puxo aquele papo Na base do molho E não tiro o olho Do retrovisor Pra chofer de praça O povo é boneco Apelido treco De brincadeirinha A gente corre muito Não leva ninguém Eles diz também Lá vai um fominha A vida é uma graça Pra nós taxistas Ser bom motorista O povo requer Se leva um barbado Fico carrancudo O melhor de tudo É carregar mulher Agora vocês vão ver a história Valente como o diabo Pior que galo de rinha Quando o compadre puxava Sua faca da bainha Até a própria polícia Prometia mas não vinha Música Me contou um morador Lá do rio Pra bataí E na costa deste rio Ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia Uma cobra sucuri Música E aquela cobra Fazia todo o pescado fugir Música E eu contei pro meu compadre Ele agarrou, pegou a rir Convidou pra nós ir lá E eu já me arrependi Pra ele não embravecer Eu fui obrigado a ir Música Lá na costa deste rio Ver a cobra sucuri Música Nós chegamos na barranca Eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra O meu compadre também viu A água fez uma onda Na onda a cobra sumiu Música E ainda por desaforo Eu os quatro ou cinco pi Música Meu compadre vendo a cobra Já foi largando esta manca Deu um jeitinho no corpo E da sua faca arranca A cobra veio piando Veio subindo a barranca E eu também já fui subindo Num pé de figueira branca Música Lá de cima eu tava vendo Como o homem se desdobra Aí vi que o meu compadre Tinha destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho Foi fazendo uma manobra Música Quem fez da cobra comer ele Ele é quem comeu a cobra Música E foi da cobra a comida Meu compadre brabeceu Olhou para mim e disse Por que foi que tu correu? Ora, 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 meu compadre Tu bem sabe quem sou eu Eu tava louco de medo Da cobra que tô comendo Alô povo que me ouvem Desafio não é modinha Hoje vou fazer perguntas Pro querido Teixeirinha Tem que responder rimando Aqui pra Mary Teresinha Me diga primeiramente O que que é uma rainha O que que é uma rainha? O que que é uma rainha? Ainda não me apresentei Pra responder as perguntas Pronto estou aqui cheguei O que que é uma rainha? Pergunta fácil achei Melha rainha Mais certa é a senhora do rei É a senhora do rei O Teixeirinha está certo Achaste a pergunta fácil Com outra agora eu te aperto Vai a segunda pergunta Se tu errar eu conserto Quero que tu me responda O que que é um deserto? Deserto O que que é um deserto? Deserto é coisa esquisita Se divide em muitas partes Como deve ser escrita Matagás, areia e árvore A passagem a gente evita Enfim para ser mais claro É aonde ninguém habita Aonde ninguém habita Está certo é a verdade Por isso o povo admira A tua mentalidade Mas eu vou continuar Mesmo por curiosidade Me responda Teixeirinha Aonde nasce a saudade Aonde nasce a saudade A saudade é uma razão Mas eu vou ver se consigo Te dar a definição A saudade é a distância De algo de nossa mão Por isso a saudade Nasce no meio do coração No meio do coração Outra vez me respondeu Insisto em novas perguntas Tu sempre me comoveu O nosso rei é Jesus Diga aonde ele nasceu Diga também neste verso Aonde Jesus morreu Aonde Jesus morreu Aonde Jesus morreu Duas perguntas meu bem Correspondendo a vontade Conforme as perguntas vem Jesus Cristo nosso rei Ele nasceu em Belém Foi crucificado e morto Mais tarde em Jerusalém Mais tarde em Jerusalém Me respondeste com classe Pela destreza da ideia Pela vergonha da face Vou te dificultar mais E a lição tu me passe Então me digas agora Como é que a água nasce? Respondo sem vacilar A água é indispensável Pra mil coisas a gente usar Nasce do peito da terra Os rios despejam o mar Sobe com as nuvens pro céu E depois torna a voltar E depois torna a voltar Respondeu bem e com sorte Outra pergunta difícil Responda se tu és forte Nos quatro pontos cardeais Oeste, leste, sul e norte Diga como nasce a vida Também como nasce a morte Também como nasce a morte Também como nasce a vida As duas nunca nasceram Desculpe minha querida A definição das duas É uma história cumprida A vida é uma chegada E a morte é uma partida A morte é uma partida A vida é uma chegada Nota dez respondeu certo Teixeirinho é uma parada Me pergunto o que eu não sei Me responda tudo ou nada Aonde é o paraíso Que o Adão fez a morada? E o Adão fez a morada Quem sabe eu me realizo Livro nenhum até hoje Disse aonde é o paraíso Sei que depois veio a Eva E a tal cobra de guiso A Eva cantou o Adão E o Adão perdeu o juízo E o Adão perdeu o juízo Eu gostei do professor Por isso eu te considero Como o maior provador Não tem ninguém que te vença Agora diga por favor Nesta última pergunta Como nasceu nosso amor? Como nasceu nosso amor? Agora a resposta vem Um dia nos conhecemos Fiquei te querendo bem Tu fingiu que não queria E pois contou até cem Como não tinha juízo Perdi o juízo também Perdi o juízo também No disco não cabe mais Se a história continuar Vai chegar os policiais Vão querer saber o resto Não contaremos jamais A noite é que se diverte Quando apaga os castiçais Teixeirinha se prepara Hoje eu vou dar a saída O Grêmio está na cancha Vou te ganhar a partida Grêmio tem raça e é mau Caga limpo e não faz mal Seu time é perna de pau Colorado é sem corrida Colorado é sem corrida Mas tem camisa vermelha Também já está na cancha Previne as tuas ovelhas Pra ver se aguenta o combate Não aceitamos empate Colorado só que mate Pra vocês não ter parelha Pra vocês não ter parelha Sai daí de mim barato Nós pra perder pra vocês Só que o juiz seja gato Meu prêmio é sem lero lero Empate eu também não quero Vamos fazer cinco a zero E vocês nos pagam o pato E vocês nos pagam o pato O pato é vocês que põe ovo Cinco a zero é para nós Respeite o clube do povo Põe este score na lista Internacional na pista Pra derrotar os gremista Faz um velho ficar novo Faz um velho ficar novo Vocês pra nós é barbada Seu time é perna de pau Sem luz frio não joga nada Dez minutos bate a sede O grêmio é uma parede Põe cinco golos na rede Termina com a macacada Termina com a macacada Macaco pula na brasa Teu time é os frangos pesteado Que joga arrastando a asa Nós entrando no tambor Cai por terra o tricolor Nosso rolo compressor Muita alegria tem dado Muita alegria tem dado Eu tenho dó da torcida Que incentiva os vermelhos E não ganha uma na vida O vento tremula os panos Derrotas e desenganas Agora faz onze anos Que estão de asas caídas Que estão de asas caídas São chances que estamos dando Deixamos ganhar alguma Pra você não estar chorando Agora daqui pra frente A coisa é diferente O Deus franguinho doente O Inter vai despenando Sai Teixeira Crede cruz Frango pesteado é vocês O bico torto é luz Cor vermelha é sem valor Quando vê um tricolor Treme a perna de temor E põe ovo de avestruz E põe ovo de avestruz Lá vai bola no barbante O papai é o maior Nome bom corre distante Quando entra no gramado Vocês ficam apavorados Na frente do colorado Bota ovo de elefante Bota ovo de elefante Se eles põe vocês comem Nós não queremos ganhar De time morto de fome O Grêmio é time de sorte E só bate em gente forte Colorado vê a morte Perde elegância de homem Perde elegância de homem Tu não complica a jogada Nosso esquadrão é de homem E tem a barba parada São peito dos colorado Não são gremista michado Vocês são pinto pelado Matando da galinhada Melhor é fazer as paz Os dois time tem valor A família colorada E a família tricolores Desculpe o Teixeirinha E a Mari Terezinha É uma cantora de linha E ele é o compositor Teixeira é o compositor Me conheci numa casinha pequenina Muito modesta O sualho era de chão Entre as paredes Sua amiga era pobreza Era tão pouco a migalha Do seu pão Lhe dei a mão Lhe dei a mão Melhorei a sua vida Meu coração Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta E também lhe ofereci Seu coração você também me presenteou Me enganou Me enganou Você mentiu que era só meu Há poucos dias encontrei com outro dono Do coração que você me ofereceu Eu lutei Eu briguei por meu amor Pra defender-lhe da miséria outra vez Lhe defendi Mas fiquei dali pra cá Desiludido com tudo que você fez Ultimamente nós vivemos só brigando Você provoca a nossa separação Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Não vá pensar que a vida só tem uma escada Esta que sobe e subiste você conhece Desconfiei do seu amor não lhe mostrei A outra escada que na vida a gente desce Depois que desce a escada do castigo É muito tarde para se arrepender Aí se vê que a vida não vale nada Não vale nada mas vale a pena viver Embora eu sofra sinto muito a falta sua Me mande embora vou agora é natural Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde ela sempre paga mal Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde ela sempre paga mal A minha enfermeira linda A minha enfermeira linda Curou o meu coração Curou o meu coração A mais profunda amargura De uma recente paixão Aquela ingrata que me abandonou Está morrendo Está morrendo está chegando ao fim Só de ciúmes da enfermeira Que está cuidando de mim Já me pediu para voltar pra trás Ainda diz que quem espera alcança Já esqueceu que só me fez sofrer Mulher ingrata E aquela ingrata E aquela ingrata já era Eu não comia também não dormia Sofria muito Estava emagrecendo E aquela ingrata que me abandonou Vivia alegre por me ver morrendo Agora é ela Quem está sofrendo Está morrendo de ciúme e dor É muito tarde pra se arrepender A enfermeira Agora é meu amor A minha enfermeira Linda Se decidiu Afinal Ficou cuidando De mim Por que Por que eu passava tão mal Aquela ingrata Levou mais de um ano Jogando pedras No meu caminho Mas quando soube Da enfermeira linda Sentiu no peito Cravar um espinho Quem tem telhado Não atira pedra E quem tem horta Não deve cobre Quem tem amor Não escuta Intriga Fecha os ouvidos E faz que não ouve Saudade do lindo rancho Que aperta no meu coração Vende meu rancho Coisa mais linda do mundo Com três figueiras no fundo Conquistava Conquistava os meus galinhos Beleza rara Galhos abertos pra fora Nasceu pra o romper da aurora Receber os passarinhos Na sua sombra Tomava o meu chimarrão Mal anunciava uma canção Mal anunciava uma canção Respirando a natureza O meu olhar Nas paisagens se perdia Sem saber que hoje em dia Ia chorar de tristeza Desde aquele dia Que meus olhos parecem um rio de água Noites e noites Sonho e acordo chorando Dos coqueirais relembrando Dentro do grande jardim Junto das flores Tem árvore de toda espécie Orvalhadas amanhece Chorando a falta de mim Meu lindo rancho Pra o nordeste está de frente E o rio de água corrente Cruza dez metros da porta Os aguapés Que passa com a correnteza Deve saber da tristeza Que no meu coração corta Alguém pergunta Mas a tua companheira Que é uma gaúcha faceira Ainda não falou nela Eu falo agora Sem querer lhe ofender Ela é que me fez vender A minha querência bela O lindo rancho Paisagens E o rio de água Da companheira tem mágoa Porque ela deu o desprezo Chuteou de mim Mas hoje ela tem remorso Porque esquecer Não posso Na saudade Fiquei preso Eu te perdoo Companheira Porque as vezes A gente erra Querendo acertar E acerta Querendo errar Meu lindo rancho Hoje em mãos de outro dono Talvez está no abandono De mim Sentindo a saudade Na Capelinha De Fátima Guila Deixei Ajoelhado Chorei Lágrimas Para a eternidade Quando eu morrer Deus me dê Coragem Calma Deixa a minha Pobre alma Visita o rancho primeiro Depois então Me leve ao reino da glória O rancho fica na história Deste feliz seresteiro Eu componho as minhas músicas Quando vem a inspiração Num estúdio dentro da mata Ao som do meu violão Ouço vozes de passarinhos Entrando pela janela Invade o meu gravador E a canção sai mais bela Lá ninguém atira pedras Também não tem alçapão Lá os pássaros cojeiam E fazem a reprodução Isso que eu digo a vocês Juro pelas minhas mãos Os passarinhos lá de casa Dos meus filhos São irmãos Lá onde eu moro Ainda canta o sabiá Lá onde eu moro Ainda canta os passarinhos Lá onde eu moro Eles não ganham pedradas Lá onde eu moro Eles ganham os meus carinhos Às quatro e meia da manhã Na primavera Eles me acordam Com a sua sinfonia Abro a janela Para ouvir meus companheiros Quase me matam Quase me matam De emoção e alegria Para responder De violão Eu desço pra mata Ou sabiás Pensam que estou provocando Cantam mais alto Para abafar minha voz Não admitem Que eu venço eles cantando Então eu paro de cantar Eles se sentem Com a vitória Porque são os reis da mata Toco violão E fico les acompanhando Penso em pessoas Que ainda são ingratas Prendem os pássaros Para cantar em gaiolas Que mal fizeram Para cantar na prisão Abram as portas das gaiolas E soltem todos Abram também O seu ingrato coração Os sabiás Os sabiás Na minha casa Cantam soltos Perto de nós Lá ninguém Me faz maldade Fazem seus ninhos Na beiradinha da casa E vão cantando Para nós Em liberdade Os sabiás Os sabiás Os bem-vivos O João de Barro Os tico-ticos Os canários E outros mais Da natureza Eles são A própria voz E a natureza Não pode acabar jamais Os passarinhos São tão simples São tão puros São tão divinos E nos dão Tanta esperança Os passarinhos Pela sua inocência Eu imagino Passarinho Uma criança A garotada Que me ouve Nesta hora Preste atenção Meus queridos Amiguinhos Não dão pedradas Não maltrate Lembre disso Vocês também São meninos Passarinhos Amiguinhos 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 Seu trabalho era bonito, na tropeadeira um doutor, nas comas um domador, na cordeira um trovador, e na laçada um perito. Assim foi meu velho pai, como um laço de rodilha, enquanto é novo se espicha, nos chifres de uma novilha. Depois a morte golpeia, só fica os trastes da encilha, pendurados na parede, recordação pra família. Ele já não é mais nada, num túmulo à beira da estrada, uma cruz velha anoteada, de flores de maçanilha. Pai, é triste recordar, mas quando um pai foi bom na vida, é lindo recordar na morte. Oi galimor de traiçoeira, que chega como um pialo, 60, 70 anos, tira um homem do cavalo. Arranca dos filhos e netos, e atira dentro de um valo. Parece um minuã no chucro, que eleva a folha do talo. Meu velho pai, que saudade, do seu carinho e bondade. Chora uma barbaridade, quando no seu nome eu falo. O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera, em memória do meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, em campos mil, disposto a tudo, pelo Brasil. Querência amada, dos barreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Querência amada, dos barreirais, da uva vem o vinho, do povo 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 vem o vinho. Presidente brasileiro, eu sou da mesma repente, que teu saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puja, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Ei, saudade da minha terra, Rio Grande amado, ouve o teu cantor, que canta com o coração. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre, o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil, desse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil, desse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho, cantando pra ti e pro teu Rio Grande também. Canarinho cantador Canarinho cantador, o que foi que aconteceu? Tu cantava tão alegre, de repente emudeceu. Canarinho cantador, o maior amigo meu, faz dueto quando eu canto, mas agora entristeceu. Se é porque ela foi embora, daqui desapareceu. Isto ela fez muitas vezes, antes que você nasceu. Ela foi, mas logo volta, não pode viver sem eu. Amigo, não fique triste, que ela não me esqueceu. Canarinho, eu aconselho, para quem não aprendeu. Quando a mulher vai embora, insatisfação não deu. Não chores, não vai atrás, faz que nem se percebeu. De volta ela vem chorando e diz que se arrependeu. Canarinho, estou lembrado, um dia também sofreu. Deixaste a gaiola aberta e alguém asas bateu. A voou pra muito longe e saudade aborreceu. Não lhe traiu, canarinho, e voltou pro cantinho seu. Tua linda canarinha, este ato cometeu. Fez igual a minha amada, comigo desentendeu. Sem demora está de volta, a consciência doeu. Ela está pensando em mim e a paixão lhe comoveu. Canta, canta, canarinho, que ninguém te ofendeu. A minha morena linda, vem ali já resolveu. Tá deitada nos meus braços, quantos beijinhos me deu. Canta, canta, canarinho, pro amor que não morreu. O que é que... Não me deixou, não me deixou, não me deixou. A CIDADE NO BRASIL Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro E um certo dia No seu lindo dedo eu coloquei Você sorria e chorava Você sorria e chorava Olhou a aliança E deu esperança Mil coisas sonhei Você ficou tão feliz Você ficou tão feliz Era a grande festa Do nosso noivado Como foi lindo, querida Pus minha vida em sua vida Neste dia eu era Um homem feliz Muito apaixonado Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Saiu do seu dedo Quando o mal cruzou O nosso caminho Você partiu para outro Você partiu para outro Perdeu o seu nome Traiu esse homem Levou meu carinho Você casou-se com ele Você casou-se com ele E ele mais tarde Lhe abandonou Eu não sorri Pode crer Tive pena de você Tive muita pena Lamentei bastante Porque como eu Sozinha ficou Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Guardei no baú No triste baú Da infelicidade Não quero ver nunca mais Não quero ver nunca mais Aliança partida Será esquecida Na minha saudade Parto por outro caminho Parto por outro caminho Por outro caminho Também partirás Havendo uma encruzilhada Haverá uma cruz travada Embaixo estarei Lhe pedindo preces Por ali passando Por mim rezará Música